A Autoridade de Manatuto se mobiliza negociante ambulante Sira a concentrar atividade de negócio e mercado central Manatuto. A Autoridade de Serviço Municipal gestão mercado no turismo Manatuto traça o na plano a ocorrer na rua instituição relevante Sira a mobiliza negociante ambulante Sira e a estrada protocolo Manatuto a concentrar atividade de negócio roto e assento mercadoria Manatuto. Diretor Serviço Municipal gestão mercado no turismo Manatuto Ernesto Matosuaris e Tempo Badak se coordena o autoridade de competente o dinormaliza atividade negociante ambulante o dihala atividade negociante e areador mercado central Manatuto. A Autoridade de Serviço Municipal gestão mercado no turismo Manatuto com facilidades sanimentu no bemos em mercado central Manatuto diretor Nesplica Katak se coordena o empresa estatal B Timor-Leste Manatuto o dibuja solucion. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL